Os acordes dessa música são, na verdade, em média seis acordes, se eu não me engano, são os seguintes. A introdução é a primeira parte cantada já, tá? Eu preparei aqui um piano muito usado nesse estilo de música pop rock, que é um piano com pad. Pad é tipo de um string analógico, tá bom? Então, o primeiro acorde aqui é Si menor, aí em seguida vem Lá com Dó sustenido, Ré, Lá e Sol, tá? A contagem dos tempos é a seguinte, no primeiro compasso, o Si menor é três tempos e o Lá com Dó sustenido quatro tempos. Vai ficar aqui, ó. Um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro e os outros acordes quatro tempos, tá? Eu vou fazer aqui falando o acorde e contando aqui pra vocês terem uma ideia, tá? Então, vamos lá. Si menor, um, dois, três, lá com Dó sustenido quatro, Ré, um, dois, três, quatro, Lá, um, dois, três, quatro. Sol, um, dois, três, quatro. O que que acontece? Nessa música não tem dedilhado. Eu ouvi tanto a versão da Ana Nóbrega quanto da Mariana Valadão, não tem dedilhado, é só o acorde mesmo tocando, tá? Então, entra aqui a primeira parte, né? Que é a parte A. Não sei a letra, tá? A mesma intenção de acorde, Si menor, Lá com Dó sustenido, Ré, Lá, Sol. Repete, Si menor, Lá com Dó sustenido, Ré, Lá, Sol, ok? Depois, a outra parte vai vir pra cá, ó. Segura o Sol, dois tempos, Ré e Lá, tá? A contagem fica, então, assim. Um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro. Repete de novo. Um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro. Aí vem pra Sol, tá? Pois eu soltei, né? Um, dois, três. No quatro é Lá, Si menor, dois, no três tempos, né? No quatro é Lá com Dó sustenido, Ré, Lá, Sol. Ok? Quando chega aqui, a música volta ao início, né? Continua, tá? A mesma ideia. Não tem dedilhado, é só o acorde tocando assim mesmo, tá? E vai embora, né? Si menor, Lá com Dó sustenido, Ré, Lá, Sol. Aí vai pra outra parte, Sol, Ré, Lá. De novo, Sol, Ré e Lá. Mais uma vez, Sol, Ré e Lá. Aí vem pra parte do Eu Sou Teu, que é Sol, Três Tempos, Lá, Si, Três Tempos, Lá com Dó sustenido, Ré, Lá, Sol. Nessa parte, vai ficar só o teclado e ele vai fazer essa passagem aqui, que são quatro acordes, que é Si menor, quatro tempos, Sol, quatro tempos, Ré, quatro tempos e Lá, quatro tempos. Você vai fazer isso duas vezes, aí entra a voz aqui, né? Acho que é Guia Mi, né? Aí vem, ó. Então, Si menor, Sol, Ré, Lá. Aí, de novo, tá? Si menor, Sol, Ré e Lá. Depois que fez aqui, aí ela tem uma leve mudança, que é essa daqui, ó. Si menor, Três Tempos. Aí vem Lá com Dó sustenido, quatro tempos. É, pra Ré, Lá, quatro tempos e um Mi menor aqui, ó. Mais uma vez. Si menor, Três Tempos. Lá com Dó sustenido. Ré, quatro tempos. Lá, quatro tempos. Mi menor, quatro tempos. Aí, agora, pra finalizar, vem aqui o Si menor, Lá com Dó sustenido, Ré, Lá, Mi menor. Daqui, volta pra segunda parte, que é Sol, Ré, Lá. Sol, Ré e Lá. Mais uma vez. Sol, Ré e Lá. E aí finaliza. Com Sol, Lá, Si menor, Lá com Dó sustenido e acaba em Ré. Ré. Ok? É uma música bem fácil, não tem nem dedilhado, né? Então, é só pegar os acordes mesmo e cair pra cima, ok?